Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho e eu sempre digo pra vocês que a melhor coisa, mesmo aqui né, dizendo se o filme é bom, se não é, que eu achei minha experiência a melhor coisa é sempre a gente assistir os filmes e ter nossas próprias conclusões e claro que é muito bacana quando a gente sente a mesma coisa assistindo um filme, lendo um livro, isso é incrível mas a gente tem que respeitar a opinião, né, do outro, como é que foi a experiência do outro e é por isso que depois de ler tantas e tantos eu acabei atrasando um pouco eu vou soltar um vlog pra vocês com algumas explicações e tal do que aconteceu no final de semana, no último final de semana hoje eu tô gravando esse vídeo numa segunda e, enfim, eu assisti O Código Imperador, que é um filme que já tava ali na minha lista do Netflix eu tava super afim de assistir tinha dois atores de elite, né, série que eu gosto muito, que eu comentei aqui no canal, tem até uma playlist pra vocês e o motivo principal chama Luis Tosar é um dos atores espanhóis mais famosos, o cara é absurdo e todos os filmes que eu assisto com ele, realmente não tem nenhum que eu tenha nossa, que coisa horrível, nossa, achei péssimo realmente ele mantém a qualidade nos roteiros então quando eu comecei a perceber as pessoas falando muito mal, dizendo que foi enrolado algumas pessoas dizendo que não tinha entendido e aí tudo bem, porque às vezes o filme realmente, né, não tem assim uma explicação muito básica nem tudo totalmente explicado eu fiquei com mais curiosidade ainda então agora eu consegui assistir eu vou comentar com vocês nesse vídeo com spoiler sobre esse filme que eu disse pra vocês que tá entre os mais assistidos da Netflix Código Imperador é um filme sobre espionagem política e aí lógico que acendeu aqui uma luzinha de nossa, que máximo o Luis Tosar faz o papel do Juan um homem muito misterioso, que não tem família, não tem vínculo com ninguém e portanto é uma criatura bem, né, peculiar pras pessoas que o contratam ele trabalha pra um ramo ali de militar, político e tal tem todo um envolvimento, onde ele é um detetive que ele tenta, é, provar, provar não na verdade, né culpar as pessoas, ou provar que as pessoas estão fazendo alguma coisa errada mas todo com interesse obscuro por trás ou seja, ele não age de uma forma que seja bacana, ética vou dar um exemplo pra vocês o papel do Aaron, né, aquele ator Aaron como é o nome dele, gente, até eu copiei aqui Aaron Piper, né, é o Fernando ele é um jogador muito famoso e ele espanca a esposa dele, que é uma ucraniana ele chega na casa, ele fala que ele é um policial e tal ele se apresenta e aí a gente acha que ele vai ter uma conversa bacana com a mulher, né assim, enfim, pra denunciar, pra fazer o exame de corpo de delito ele a convence de não, ele chantageia ela totalmente pra ele, ela não denunciar o cara inclusive ainda bate no tal do cara, né no jogador, lá no embuste pra ele sair todo machucado e as pessoas acharem a imprensa que tá lá fora que eles foram realmente assaltados por que que ele faz isso? porque ele é pago pelos, né, pelos cartolas que tem todo o envolvimento político e tal, né que investiram dinheiro naquele jogador e na liga ali, né, do campeonato pra esse cara, se esse cara não jogar vai ser um desastre muito grande pra eles então ali o que interessa mesmo é o quê? é o famoso dinheiro ele vai ter outras ações também bem estranhas no início do filme, por exemplo ele finge que ele é um cara bom que foi defender a Wendy a Wendy é uma empregada doméstica filipina imigrante ilegal da Espanha que junta o seu suado dinheiro pra conseguir construir uma casa um terreno no seu país junto com a sua família e poder morar e viver ali de alguma coisa dos turistas, né enfim, ela explica no filme acontece que tem um cara que tá combinado com ele que tenta agarrá-la ele fica de salvador da pátria tudo que ele quer é entrar na casa dos patrões dela que são um casal de alemão que ele quer descobrir alguma coisa só que a questão do filme é que além dele começar a usá-la e isso já é péssimo por si só ele vai se apaixonar por ela e aí quando apaixona vem essa chave, né de 360, essa chave, né enfim, de enorme que ele faz de... é... vira a chavinha na cabeça dele tipo, poxa, eu gosto de alguém eu me preocupo com alguém eu não posso fazer essa pessoa ser prejudicada e aí que ele muda ele consegue ter uma percepção de quão cruel são as atitudes que ele faz em nome do dinheiro e ele continua agindo de alguma forma ele tenta incriminar, por exemplo um político chamado Anhel que é aquele ator até eu anotei aqui é o Denis Gomes com a Marta que é a filha de um importante ator que ela era dependente química ela se prostituía e ele tem vídeo disso e toda vez que ele pretende precisa de uma moça bonita pra, enfim, pra dormir com alguém ele procura ela é a procura pra poder dormir com o cara e fazer ali uma... uma chantagem também, né inventa que ela é menor de idade e tal e é o papel da Georgina da Georgina não é só que eu falo o nome dela é Georgina é... Amorã que também é do... da elite, né do... do seriado de sucesso é... ela tá muito bem no papel essa moça é absurda você vê, assim, como ela consegue mudar são grandes atores, né em papéis ali que são bem importantes eu acho que tem um pano de fundo bem interessante por trás que é... é... toda a ambição tudo que tá interligado, né do... do poder político no meio do futebol tudo ali tá ligado, né nos interesses em se ganhar dinheiro e não nas... na verdade nos crimes que essas pessoas cometem se... esses crimes que são cometidos fazem com que essas pessoas percam dinheiro eles têm sempre como movimentar essas peças, né ao seu favor e o Juan ele é essa criatura que é importante pra... tanto pra descobrir as coisas como também pra... é... fazer essa chantagem ser esse elo, né entre o que eles desejam e o que... é... essa pessoa vai ser ameaçada e se contar a verdade vai perder pode ser que seja com a própria pessoa pode ser que seja com o familiar da pessoa então eles acabam bem temidos a questão dele se apaixonar pela moça é uma questão que é muito bem trabalhada porque ela ali ela percebe ela começa a perceber que ele trabalha pra pessoas que ela também tem que ter um pouco de medo né porque não sabe exatamente se elas são idôneas é... também tem outra questão que é o chefe dele, gente que é o... como é o nome dele? é o Galan que é aquele... o ator veterano maravilhoso Miguel Relan que tá ótimo no papel ele também... ele causa um mistério na história que faz com que segure, né todas as emoções eu gostei muito do filme eu gostei muito da personagem também que é uma jornalista que acho que é Thiaro se eu não me engano eu anotei aqui mas acho que é Thiaro que é a jornalista e que inclusive vai ser que vai receber tudo isso lá no final então assim, ele tem um... ele tem uma mudança, né da vida dele uma visão, assim depois que utiliza uma única pessoa, né que ele gostava de verdade que ele tem uma paixão pra poder chantageá-lo ele então se vê pela primeira vez no lugar das pessoas que ele tanto chantageou durante esses anos todos de trabalho eu gostei muito do filme eu não achei péssimo como as pessoas acharam achei que dá pra entender se você prestar um pouquinho de atenção mais, assim, né tem algumas complicações nem todas as cenas são maravilhosas bem explicadas mas, gente, repito a vocês ter o Luiz Tosara em cena é um grande presente o cara é absurdo vejam mais filmes com ele tem bastante filme com ele na Netflix eu já comentei sobre outros filmes com ele aqui no canal então, eu gosto muito do Toro é Toro que ele faz com o Mário Casas também é sensacional acho que eu comentei só no blog não comentei aqui tava na Netflix também não sei se ainda está mas ele é um atorzaço super vale a pena conferir meu anota por esse filme eu acho que ele é muito bom se vocês gostaram também não esquece de comentar aqui embaixo se vocês não gostaram me conta aqui o que vocês não gostaram esquece de deixar o seu like que é muito importante pra mim e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito beijo grande eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau